Jeová Erependimento Oh, Gabriela Quando uma das coisas sabe Mas amor eu tenho nela Eu moro no paraíso Sou minha mãe e ela Só que eu vivo sozinho Como a minha Gabriela Oh, Gabriela Enquanto mais as coisas sabe Mas amor eu tenho nela Tira o pé, tira o pé Bora, bora, capoeira Bora, bora, essa menina O bó, chama lá Vai, vem, divulgações Puxa, deu nela Bora, 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 bora Hoje vai ter encontro de paredão E a novinha vai nascer no pé no chão Prepara os medos aqui pra 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 orar Na sexta-feira a festa é o bem bar Hoje vai ter encontro de paredão A novinha vai nascer no pé no chão Prepara os medos aqui pra 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 orar Sexta-feira a festa é o bem bar Eu convidei a turminha e a rapaela Olha que chama todo mundo Só que eu tira a festa A repõe, não tem hora pra acabar Só de rogar Da compidei a turminha e a rapaela Olha que chama todo mundo Eu vou fazer a festa A repõe, não tem hora pra acabar Só que o jogado tô aqui Bora, 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 bora Na tecidinha ela vai quitar Vai quitar Vai quitar Na tecidinha ela vai quitar Vai quitar Na tecidinha ela vai quitar Vai quitar É naquele modelo Hoje vai ter encontro de paredão O ruazinho vai nascer no pé no chão Prepara os medos aqui pra pra orar Sexta-feira a festa é o bem bar Hoje vai ter E a turminha vai nascer no pé no chão Prepara os medos aqui pra 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 orar Sexta-feira a festa é o bem bar Eu convidei a turminha e a rapaela Olha que chama todo mundo Vamos curtir a festa A repõe, não tem hora pra acabar Só de rogar Eu convidei a turminha e a rapaela Olha que chama todo mundo Vamos curtir a festa A repõe, não tem hora pra acabar Só de rogar Tô aqui Vem no balançado, vai Na tecidinha ela vai quitar Vai quitar Vai quitar Na tecidinha ela vai quitar Oh, daradeira Na tecidinha ela vai quitar Vai quitar Vai quitar Na tecidinha ela vai quitar Bora que quitar Que quitar Que sem parar Foguete Bora mais um, bora, bora, vai Você diz Toma, bora Abre a porta de vocês Com a leitinha de intestão Cadê o nome? Ele na troca do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz um que cê tá Fale que eu tô sempre aqui Não precisa desabafar Meu nome é tudo se quando quiser Jovem na tecidinha ela vai quitar Que pena Que sem exterminar Achei que eu tô Dá pra sempre Tô triste Com o negócio Dê Cuta aí o barulho do foguete Que pena Que sem exterminar Achei que eu tô Dá pra sempre Tô triste Com o negócio Dê Cuta o barulho do foguete Cadê o barulho do foguete Aconteceu alguma coisa Me diz um que cê tá Cê sabe que eu tô Sempre aqui Cê precisa desabafar O nome é tudo se eu Joga Vem, vem Que pena Que sem exterminar Achei que é dura Pra sempre Tô triste Com o negócio Dê Cuta o barulho do foguete Que pena Que sem exterminar Achei que é dura Pra sempre Tô triste Com o negócio Dê Cuta aí o barulho do foguete Bora, bora, bora Achei que é dura Cuta aí o barulho do foguete Cuta aí o barulho do foguete Cuta aí o barulho do foguete Até o dia a noite Fiz sem namoro do foguete Só tinha amarrador Na sua lê Tope-se juntando a pareja Comprei a escoba Com a boca geladeira Com o que comprei na LX Tô feliz Agora, bora, bora, bora Agora, bora, bora Fazer amor no meu colchão Agora, bora, bora Agora, bora, bora Fazer amor no meu colchão Não, bora O negócio Tira o pé, tira o pé Fora de ano Fora de ano Eu não me conheci Ganhando um salário Mesmo assim Me chamou para não barrar Até o tempo de Fiz sem namoro Só tinha amarrador Na sua lê Tope-se juntando a pareja Comprei a escoba Com a boca geladeira Com o que comprei na LX Tô feliz Agora, bora, bora E aí, agora Fazer amor no meu colchão Não, bora Agora, bora Agora, bora Agora, bora Fazer amor no meu colchão Não, bora Agora, bora Agora, bora Fazer amor no meu colchão Não, bora Agora, bora Fazer amor no meu colchão Fazer amor no meu colchão Não, bora O negócio Não, bora E tira o pé Tira o pé Tira o pé Tira o pé Olha, bora Olha quem disse que eu voguei E porém eu me entreguei E quando se acostou o prato Mandeu aquela sentada Aí eu disse Olha quem disse que eu voguei E porém eu me entreguei E quando se acostou o prato Mandeu aquela sentada Olha que morcinha testada É a diferença É a mechana sentada Uma pijana sentada Por que não se concentrou É a mechana sentada Olha que morcinha testada É a mechana sentada É a mechana sentada É a mechana sentada Uma bahquinha testada Diferenciada Por que já não se concentrou Não, bora Uma pijana sentada Uma maçã Não, bora Olha quem disse que o Raquel tava mal E por ela me entreguei E quando se acostou pra cama Deu aquela sentada Aí eu desfiei Olha quem disse que o Raquel E por ela me entreguei E quando se acostou pra cama Deu aquela sentada Aí eu desfiei Diferenciada Olha quem é que a prigiana sentada Que paquera testada Que é diferenciada Capricha na sentada Olha quem paquera testada Que é diferenciada Capricha na sentada Que paquera testada Que é diferenciada Capricha na sentada Nega A gata chega no piseiro Não dá pra dançar Tudo começava Ela quer causar De um lindo A menina toda empolera De vindo com a posição Bate pra cima do junho E ele caiu pra dentro No meio da piscina A menina olha O doutor E vai pedindo mais Guarda pro L Chama a rocha Chama a sapeta Let's go, papai Chama a rocha Chama a sapeta Let's go, menino Chama É bala, se é o varejão, meu roqueiro Por bem da praça, na mansua A gata chega no piseiro doida pra avançar Toda avançada é o que forçar Juninho, o vento, o vento na continuão A mina tudo em fundo, ele é um divino Pocosão, bate pra cima do Juninho Ele caiu pra dentro É dano dele, a bicha só no movimento A mina olha quando eu tô e vai pedindo mais Vai, WL, bora, fã Eu não derro assim É o manchimizado, meu roqueiro Você vai se apaixonar, todo mundo vai dançar E entre nessa festa, e não pare de dançar Acelera o coração, e já virou paixão E vem no chinelar, vem sentir essa emoção Remelexo, remelexo, e vai dançar E vai dançar, bola de remelexo Remelexo, e vai dançar Ativa o modo rádio, papai Você vai se apaixonar, todo mundo vai dançar E entre nessa festa, não pare de dançar Acelera o coração, e já virou paixão E vem no chinelar, vem sentir essa emoção Remelexo, remelexo Remelexo, vai dançar Vai dançar, forró Vai dançar Remelexo Remelexo Fabiano, suma e diamante Vai dançar, forró Remelexo Tamo começando Tamo começando Tamo começando Maqueno modelo, hein Pup da praça Amanço Remelexo Remelexo Vai dançar, forró Vai dançar Bora, moça, menino bom Chama, 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 vai Ô, comandinho, tira o pé Olimpícidade interior Hoje não não dá voltar, não é? Copa, pão, de bote, que sabor E a fita sai do que velha chapéu Raio, cão, sanzão Alço, firme, perdão Elas na carroceria Bate o meu pé no chão Raio, cão, sanzão Alço, firme, perdão Elas na carroceria E tudo da rainhuz Ela movimenta Remelexo Remelexo E doembaçando Ela roçando Na fivela O padoran E eu pegando Ela O padoran E tudo da rainhuz Ela movimenta Remelexo Remelexo E doembaçando Ela roçando O padoran E eu pegando Leva Com o padoran Bora, Diogo Abração, amigo Emerson Vamos juntos, hein? O padoran O padoran O padoran E o padoran O padoran A diversa Que viveira Japão Raio, cão, sanzão No suprimo Perdão A carroceria Bate o meu pé no chão E Raio, cão, sanzão Olha que bicho da Rai Luz, ela movimentada, me titu-tutu-tutu E me baçando ela, roçando na vivela, o pau-torando e eu pegando ela O pau-torando, bicho da Rai Luz, ela movimentada, me titu-tutu-tutu E me baçando ela, roçando na vivela, o pau-torando e eu pegando ela O pau-torando, hein, chama É tudo o meu carro, já era, nega Bora, capoeira, pô, janeque, eu tiro o pé, tiro o pé Eu disse que a bolera tá gostando de polia, de noite em dia, o que derra as varas Eu boto o patente, eu vou lá pra visão, entrou no meu carro, vai ter que me dar A bolera tá gostando de polia, de noite em dia, o que derra as varas Boto o patente, eu vou logo avisar, entrou no meu carro, vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Eu disse que a bolera tá gostando de polia, de noite em dia, o que derra as varas Boto o patente, eu vou logo avisar, entrou no meu carro, vai ter que me dar E a bolera tá gostando de polia, de noite em dia, o que derra as varas Boto o patente, eu vou logo avisar, entrou no meu carro, vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Sala aí comigo, vai ter que me dar Bebeu comigo, vai ter que me dar Nem que seja um beijinho Controu no meu carro, vai ter que me dar Nem que seja um beijinho Olha que bebeu comigo, vai ter Beijo, beijinho